Olá pessoal, tudo bem com vocês? Patrick Azevedo aqui. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar cotas nos pontos que vocês coletam dentro de um processo minerário, seja ele furo de sondagem, seja pontos de amostragem, pontos de pesquisa, enfim. É muito importante vocês terem o ponto, não somente a coordenada X e Y, mas também ter a coordenada Z dele, para saber em qual cota que ele foi adquirido. Por exemplo, furos de sondagem, você também precisa de saber qual é a cota que ele se iniciou, para também saber a profundidade. Isso ajuda muito também na cubagem de volumes e em projetos em modelos 3D, correto? É muito importante que os pontos de vocês estejam na cota certa, ao invés de se manter lá na cota zero, numa cota nula, sem informação, correto? Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender como fazer os pontos de vocês coletar as informações de Z, da sua cota, baseando-se no modelo digital de elevação, modelo digital de terreno. Beleza? Então, pessoal, vamos lá para o vídeo. Estou aqui com uma camada do Google Satélite aberto. Tenho aqui um processo minerário só para poder visualizar, só para a gente ter uma base do que é possível de se fazer. Mas pode ser qualquer outro tipo de polígono, qualquer outra área, objeto de estudos de vocês. E nós temos aqui, deixa eu ocultar isso aqui, nós temos aqui alguns pontos que foram coletados aqui dentro, vamos supor que sejam pontos de controle, pontos furos de sondagem, focos de pesquisa, amostragem, pontos de pesquisa, qualquer outro, qualquer ponto. E aqui dentro dele só temos o nome, só tem a numeração, o name dele aqui, que é P1, PT1, PT2, PT3 e por aí vai. Certo? Para vocês entenderem, nós vamos aqui aplicar algumas informações que geralmente compõem a tabela de atributos de um ponto, de uma feição vetorial de ponto. Beleza? Como, por exemplo, nós vamos aqui botar em edição, nós vamos aqui, por exemplo, coletar a cota X. A cota não, né? A coordenada X, certo? Então, você vai vir apertar o X aqui, né? Vou colocar a coordenada X, vou colocar ele em número decimal, certo? E vou aumentar aqui para seis casas decimais. Por que eu estou colocando a precisão em seis casas decimais? Porque o sistema de coordenadas do meu ponto, ele é geográfico, tá? Então, quando você pede a cota X aqui, ele vai vir no sistema geográfico, tá? Então, por isso que eu estou colocando aqui o maior número de casas decimais, tá? E como que eu faço para poder pegar as coordenadas X, tá? Vocês vão digitar o código aqui, né? Vou colocar o cifrão, né? E colocar X, certo? Como vocês podem ver, já está aqui embaixo, X, certo? Pronto, inseri a cota X. Eu estou fazendo isso, pessoal, para vocês entenderem todo o processo E quais são as informações que a gente precisa colocar na tabela de atributos, de pontos, tá? Então, a tabela de atributos vai nome, vai as coordenadas X Vamos agora vir aqui, ó, criar a coordenada Y Fazer a mesma coisa, ó, casas decimais Vou colocar seis E aqui eu vou colocar cifrão Y Tá? Simples assim Então, a gente sabe que o código para poder puxar as coordenadas X e Y É só você digitar cifrão X, cifrão Y, tá? Existem outras formas também de digitar esse código Mas o mais básico é esse daqui, tá, gente? Ó, beleza, está aqui, ó E um detalhe muito importante aqui É o seguinte, pessoal Muitas pessoas confundem achando que X é latitude E Y, no caso, seria a longitude Só que, na verdade, é o contrário Tá? Então, o Y corresponde com a latitude E o X é a longitude Tá certo, gente? Não confunda isso, beleza? Detalhe, tá? Outro detalhe, pessoal Se vocês estiverem com o sistema de coordenadas projetadas Ele vai aparecer as coordenadas em UTM, tá, gente? Só para vocês ficarem tranquilos aí Agora é que vem a cota Z É o que está faltando Então, o que seria a cota Z? Se a coordenada X é cifrão X Se a coordenada Y é cifrão Y Obviamente, a cota Z será cifrão Z, correto? Então, eu vou colocar em decimal Vou colocar aqui A cota eu vou deixar em três casas decimais só mesmo, tá, gente? Não preciso de ter tantas casas decimais Não é necessário Então, eu vou colocar cifrão Z E vou dar OK Correto? Olha só o que aconteceu Ficou nulo Mas por que está nulo? Porque essa camada de pontos aqui Ela não tem informações 3D Ela não é uma camada 3D Ela é 2D Ela é plana Então, é como se isso aqui fosse uma cota zero Não é como se fosse Está nulo aqui, né? Mas como se ele estivesse plano Entendeu? Não tem informações Esse ponto não está espacializado assim Na questão Z, né? Ele está ali Vagando ali em algum local Geralmente, eu estou assumindo Que seria a cota zero, tá, gente? Mas é como se fosse isso Todas elas estivessem no mesmo plano Correto? Então, como que eu faço Para poder esses pontos Ficarem cotados Ter elevação? Você vai precisar de um modelo digital De elevação para isso No caso aqui Eu já salvei aqui meus pontos Eu vou vir aqui Eu pedi Ao Open Topography Den Que é o complemento do QGIS E vou pedir aqui O modelo digital do Copernicus 30 Correto? Vou pegar dessa área aqui mesmo Onde está o processo Já vai pegar aqui da área mesmo Ou vocês podem também selecionar Desenhar aqui no mapa Vou desenhar aqui Mandar executar Esse procedimento, pessoal Precisa de internet, tá? Porque esse daqui Está fazendo download, na verdade Certo? Esperar aqui Depende da internet Depende do computador E depende do tamanho Da área que vocês selecionaram Está aqui, gente Tenho aqui meu modelo digital Eu vou rapidamente aqui Mudar a simbologia dele Colocar aqui Banda simples, falsa cor Inverter e vou dar Ok, beleza? Está aqui meu modelo digital Dá para ver que a parte mais quente aqui Corresponde Corresponde com a parte Corresponde com a parte mais alta E as cores mais frias Corresponde com as partes mais baixas Correto? Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui minha caixa de ferramentas Eu apertei Ctrl Alt T Ou senão você pode vir nessa engrenagem Aperta ela aqui E aqui agora O QGIS é bem intuitivo Vocês às vezes podem não conseguir gravar Qual que é a função que eu pego a cota Z Qual que é a função que eu coloco coordenadas E tudo mais Gente, se eu quero a cota Z Você pode pegar e simplesmente digitar o Z Que ele já vai começar a dar as opções Tudo que for relacionadas Que tem a Z no nome primeiramente Mas também vai facilitar Ele vai filtrar uma quantidade imensa Está vendo? Extrair valores, Z e tudo Então ele dá uma filtrada boa Dá para você reconhecer e lembrar Essa função aqui que eu estou querendo Neste caso aqui, pessoal Eu vou utilizar esse panejar aqui Eu não sei por que desse termo Não me pergunte Mas está aqui Defina o valor Z de raster Então o que ele vai pedir? Ele vai pedir a camada de entrada Que no caso seria de pontos Certo? Então minha camada de entrada são os pontos É os pontos que eu quero cotar eles E qual que é a camada raster Que esses pontos vão ter que coletar informações No caso seria essa camada do Copernicus Aqui que já está selecionada Lembrando que Tanto o sistema de coordenadas dos pontos Como também do modelo digital de terreno Tem que ser preferencialmente Obviamente tem que ser iguais Tem que ser o mesmo sistema de coordenadas Correto? No meu caso aqui, pessoal O meu sistema de coordenadas dos pontos Ele é o CIRGAS2000 Ele está aqui Informações Ele está aqui, CIRGAS2000 E o meu sistema de coordenadas aqui Do Copernicus 30 Ele já não é CIRGAS2000 Ele é um outro sistema de coordenadas No caso é o WGS84 Como o WGS84 é muito parecido ali Parecido não é igual, tá gente? Mas ele é parecido A espacialização dele É meio que semelhante Digamos assim Não haveria até então Necessidade de você estar convertendo Mas o correto é vocês converterem Eu não vou fazer isso aqui agora Porque é para a gente poder ganhar tempo Mas é necessário vocês converterem isso aqui E eu vou simplesmente aqui Ele já está todo selecionado Vou deixar tudo do jeito que está mesmo E vou mandar executar Com isso, rapidamente aqui Ele já criou aqui o drapeado Que são os pontos Que eu vou colocar aqui Pontos cotados Só para diferenciar, tá gente? Aí eu fecho aqui também o outro aqui No caso Então, oculto ele E vou deixar esse daqui de cima Eu posso inclusive pegar aqui Ou copiar o estilo do de baixo E colar aqui nos cotados Que é tudo a mesma coisa Praticamente Aí eu vou colar aqui Porque eu não preciso De ficar editando a simbologia Certo? Então agora, pessoal Eu posso dar o F6 E vocês podem ver aqui Que tem a cota Z Ele repetiu a mesma coisa Só que ele fez com que Esse arquivo Ficasse Obtivesse informações Do modelo digital de terreno E tem informações aqui agora De Z As informações cotadas De Z no caso, né? E como é que eu faço agora? Basta apenas eu repetir o procedimento Vou voltar aqui Vou vir aqui Em caixa Na calculadora de campo Vou mandar Atualizar o campo, tá? Certifique-se Diga que não tem nada selecionado Tá, gente? Tem que estar Que às vezes Pode acontecer isso aqui É até bom mostrar pra vocês Porque pode ter Muitas dúvidas Em relação a isso Às vezes Tá com PT4 selecionado Aí você vem aqui E manda Atualizar o campo Ele vai entender Que ele só vai atualizar O que tá selecionado Tá, gente? Então vocês Tira isso daqui Confere se não tá marcado E deixa ele sem Vou atualizar o campo De Z E agora O que eu vou fazer? Eu vou pegar E vou cotar O Z E qual que é o código De Z? Cifrão Com isso, pessoal Vocês podem ver Que agora já tem informação Se eu der ok Olha só Ele cotou Né? Os meus pontos Colocou a cota Com base Naquele modelo Digital De elevação Aqui do Copernicus 30 Beleza, pessoal? Então aqui Vocês já tem Já podem contar Com A coordenada X A coordenada Y E o Z também De bônus, pessoal Tem vídeos aqui Que eu falo sobre isso Sobre a questão De como fazer As coordenadas Decimais No caso De camadas Que tem sistemas geográficos As coordenadas Acabam vindo Em graus decimais Isso aqui São graus decimais Tem como Vocês Colocar em graus Minutos e segundos Eu vou mostrar Aqui rapidamente Mas tem vídeos Eu vou deixar um vídeo No card aqui Com mais detalhes Sobre isso Mas vou fazer aqui Rapidamente Como bônus Para vocês Certo? Eu vou criar aqui A camada Vou colocar aqui Latitude Certo? Vou colocar do tipo Texto Porque eu quero Caracteres diferenciados E aqui Vocês podem colocar Pelo menos uns Coloca 20 Caracteres Ou coloca 0 Porque ele fica O infinito O máximo que ele conseguir Ele vai considerar E a latitude Como eu disse Ele é O cifrão Y Correto? É o cifrão Y A latitude É o Y Então o que eu vou fazer Aqui agora? Eu vou colocar aqui To D DMS Para graus Minutos e segundos É bem sugestivo mesmo Eu vou pegar Essa informação Aqui Vou falar que ele é Do tipo Y Certo? E aqui eu vou colocar Praticamente Quantas casas decimais Eu quero Eu quero com 3 casas decimais E fecho Como vocês podem ver Já está em graus Minutos e segundos Com 3 casas decimais Eu posso inclusive Copiar isso aqui Então isso aqui gente É um código Que converte A minha geometria De Y Ele reconhece Que é o campo Y E coloca 3 casas decimais Então para DMS Que é Degrees Minutos e segundos Não sei como é Que se fala isso Aí ele Converte essas informações Correto? Então eu posso Copiar isso aqui Já está aqui A latitude Posso dar ok Opa Eu cometi um erro Aqui Que eu esqueci de trocar O tipo de campo Vamos aqui de novo Latitude Vocês vão colocar Do tipo texto Aqui eu vou colocar 0 E aqui eu vou repetir Está bem que eu copiei Tá gente? Então tem que ser Do tipo texto Para funcionar Correto? Dou ok Ah é Aqui está vendo? Olha só o problema De novo Atualizei Ele só alterou No caso aqui Gente O PT4 Porque ele estava Selecionado Está vendo? Mais um errinho Aqui que é bom Acontecer Para vocês entenderem Vou voltar Vou voltar aqui Vou vir em latitude Vou mandar atualizar De novo agora Sem nada selecionado Vou dar ok Prontinho O coordenado É latitude Agora vamos criar A longitude Longitude Vocês vão colocar Do tipo texto Vou desmarcar Esse negócio Aqui de cima Vou colocar 0 Vou dar um Ctrl V Aqui E vou trocar agora O Y por X Somente isso E agora eu posso Dar ok E prontinho Gente Eu tenho a latitude E a longitude Em graus Minutos E segundos Correto pessoal? Então gente É só isso Espero que isso Ajude vocês Isso com certeza Vai ajudar vocês Vocês vão ter Uma tabela De atributos Bem mais completa De informações E Acredito que Vale o like Vale o like Esse vídeo Quem puder Deixa o like De vocês Quem não foi inscrito Se inscreva Porque é vídeo Um vídeo atrás do outro Isso ajuda vocês demais E as dúvidas de vocês Também Se vocês deixarem No comentário Dúvidas Pode virar vídeo E os seus vídeos No caso Não são os meus vídeos São os nossos vídeos Pode ajudar Mais pessoas As suas dúvidas Podem ajudar Mais pessoas Correto? Então pessoal Eu fico por aqui Espero que isso ajude E volto aí Na próxima Com novos vídeos Até mais